Neste final de semana chegou a hora das gurias jaconeiras se tornarem a campo. O primeiro desafio das Esmeraldas nesta temporada será neste domingo fora de casa em jogo válido pela primeira rodada do Brasileirão Série A2. O confronto diante do São José de São Paulo está marcado para as 3 horas da tarde em São José dos Campos no estádio Martins Pereira. As gurias jaconeiras estão na chave A da competição, ao lado de Bahia, Doce Mel, Minas Brasília, Misto, São José, Taubaté e Atlético Paranaense. Na chave B estão Esporte, Fortaleza, JC, Recanto, Remo, Uda e VF4. O Brasileirão Série A2 será disputado por 16 clubes divididos em dois grupos com oito equipes, que jogam em turno único dentro das chaves. É um eleco que já está com uma força física maior, conseguimos levantar o índice técnico das atletas e a disputa por posição está bem grande. Então a gente conseguiu nivelar o grupo na parte técnica e na parte tática. Então a gente está muito contente com o desempenho das atletas que a gente contratou e com o crescimento das atletas que remanesceram aqui no clube. Então a gente vai com o grupo forte, a gente tem opções até para mudar o sistema tático durante o jogo. Então a gente está bem confiante para fazer uma grande campanha na Série A2. Os quatro melhores de cada grupo avançam para a fase de quartas de final, que será disputada em sistema de mata-mata. Os times que chegarem a semifinal estarão garantidos na Série A1 de 2025. A preparação ao Viverde iniciou nos primeiros dias de março e as expectativas são as melhores possíveis. Nós estamos em uma pré-temporada muito intensa, até porque a competição exige intensidade, exige entrega. E a nossa projeção para o campeonato agora é iniciar esse primeiro jogo contra o São José, que a gente sabe que é uma equipe qualificada, que é uma equipe que já é pioneira no futebol feminino, com títulos de grandes expressões, como Libertadores, Brasileiro, Paulista. Então a gente entende a dificuldade que a gente vai enfrentar diante de um adversário desse, mas também a gente está se preparando seriamente para buscar o nosso objetivo, que é vir com os três pontos já nessa primeira fase. Lembrando que o critério utilizado para determinar os grupos da primeira fase da Série A2, o Brasileirão Feminino, foi a proximidade geográfica por estado dos clubes participantes do torneio. O primeiro jogo das Esmeraldas em casa está marcado para o dia 20 de abril, às 3 horas da tarde, contra o Taubaté. Lembrando que na temporada passada, as gurias jaconeiras conquistaram o acesso para a Série A2 de forma emocionante, vencendo o Pinda aqui no Estádio Alfredo Jacone, nos pênaltis. Para essa temporada, o objetivo é a permanência na Série A2, e por que não conquistar o acesso à sonhada Série A1, a elite do futebol nacional feminino. Legenda Adriana Zanotto